O superintendente que conseguiu as lutas com vocês todos, quando o superintendente consegue alguma coisa, a base já chegou, eu estou entendendo isso, conseguimos. Então, todos são partícipes dessa conquista. Então, a senhora Cárdena e Bouget esteve aqui, apresentando o Bouget. Um projeto que ficou assim, foi sonado. Tem todo até que hoje, estando vendendo as agências, eles concretizam esse sonho. Então, isso aqui foi uma muda da sociedade civil. E buscou, obviamente, inteligentemente, buscou parcerias com as instituições. Inclusive, com o poder local, o poder municipal local. Então, isso aqui que nós estamos recebendo hoje, muito fã, é a realização desse espaço. Que é a oferta de tudo isso que já foi dividido há muito tempo. Querido homem, nós sabemos que Caxias tem uma tradição muito nova. São mesmo, muito mais do que o teatro. Mas muito mais. Mesmo sabendo que minha mãe foi uma das artistas do teatro fãs. Então, mas não tem essa tradição muito nova. Férias mesmo, nós temos um jovem que está aqui, também. Ainda Wilson. Isso, o Wilson está aqui. E há, já há algum tempo, outros grupos de atras também. Tem que ter o SESP, que é um grande fomembo ali, né? De teatro, de literatura, em Caxias. E, certamente, vai ser um grande parceiro desse tipo. E, então, inteligentemente, o Instituto dos Papacelias. Papacelias da Prefeitura, no ponto da Pôr, isso. A Prefeitura dá apoio aqui, o logístico. E essa recuperação, que nós temos aqui, vem todo bonitinho, que a gente chegou em setembro, é de amor, tá? E de um cheiro de ovo. E, sabe, por tudo aqui, foi um trabalho de busca de parceiro do Iema, na pessoa, na pessoa, na Caxiense, com o João da Caxiense, com o Tense, que fez, com a sua parceira, e recuperou. Inclusive, dá para desabar na cabeça. Dizem, dá para desabar. Dizem, ó, se você, se foi Deus. Porque, na próxima, acho que foi desabar, assim, do mundo. Eu, como não frequento o mundo, estarei. Então, nós precisamos aqui, deixá-lo bastante, se lave-ci para todos, que isso aqui foi um fomento para o dependente do mundo do fundo. Começou hoje, né? E que lê o mundo, porque o instituto... E que o mundo,